A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça comemora 10 anos. Criada com a expectativa de solucionar 10 mil pedidos, a comissão completa a primeira década com cerca de 70 mil processos protocolados. Até dezembro do ano passado foram 38 mil anistiados. Este gesto é de reconciliação e reconhecimento do Estado de que o preso político teve seus direitos violados e resistiu ao autoritarismo. Os 10 anos da Comissão de Anistia foi comemorado hoje em uma solenidade no Ministério da Justiça. Para o ministro da Justiça, o Estado agora tem o dever de reconhecer a verdade dos fatos. Se por um lado nós cuidamos da reparação na Comissão de Anistia, moral e financeira, de outro lado a Comissão da Verdade vai buscar a reparação histórica da narrativa dos fatos. A reparação histórica da busca da verdade. Estabelecendo o direito que todos os cidadãos têm de saber como foi feita a história desse país. Para mim representou um reconhecimento de um momento de luta. Luta essa que se trava no dia a dia. Nós pouco a pouco vamos conseguindo conhecer melhor a nossa história, tornar o país um pouco menos injusto com a reparação de todos aqueles que pelo arbítrio no passado tiveram seus direitos lesados e apontamos para o futuro a aprovação da Comissão da Verdade como uma continuidade dos trabalhos da Comissão de Anistia e da Comissão de Mortes e Desaparecidos. E para aumentar ainda mais a transparência e a fiscalização, há três anos foi lançado o projeto Caravanas da Anistia, onde os pedidos de reparação são analisados nos locais onde ocorreram as violações. Para mais detalhes, basta acessar o site do Ministério da Justiça.